José Luís Herdeiros é uma pequena empresa de âmbito familiar e na área de Antiguidades, Velharias e Mobiliário, Novo e Restauro, tendo herdado toda a experiência e saber que esta atividade representa, desde 1943, na pessoa de seu fundador, José Luís. Temos para si as melhores ofertas de preços para compra e venda. Estamos ao seu dispor para satisfazer as suas necessidades. Colaboramos com decoradores e comerciantes no fornecimento de Antiguidades e Velharias, com os melhores preços de revenda. Amém.